Olá, eu sou Angela Menezes, você está no Me Amo Massoterapia, o nosso canal de assuntos relativos à saúde e à massagem. Hoje estamos atendendo o nosso querido Tarsísio e é a continuação de outro vídeo que já está postado, onde eu trabalhei a parte das costas dele, a parte posterior. Agora vamos começar com a parte anterior, ele virou de barriga para cima e eu vou começar pelo pé direito agora. Então aqui no pé, na parte anterior, aqui no pé, eu costumo dar uma trabalhada também um pouquinho mais profunda, pensando nesse tecido molho aqui entre um bocinho e outro. Vai chegando, dá um oi para cada dedinho, dá um bom dia, boa tarde aqui, pega por dentro e tal, pega nos espaços entre os dedos. Depois dá uma atenção a essas linhas entre os ossinhos e isso tira muita atenção, muita atenção dos pés, é muito gostoso. Pode botar pressão, viu gente, que ele está com o pé um pouquinho inchado, inclusive aqui do lado. Que foi isso aqui, Tarsísio. Eu faço movimentos assim, abrindo o tecido, abrindo com cuidado, tem uma camadinha de óleo para não machucar os pelos dele, mas a gente vai dando essa movimentação de abertura, abrindo, abrindo. E sobre essa linha que é tão importante, o retináculo, sempre dá uma passada aqui, é um lugar muito tenso, que merece esse movimento aqui, viu, que alivia muito. Depois volto de ponta de dedo, os dois lados ao mesmo tempo. E essa linha aqui, a borda de cá da tíbia. Venho com os dois dedos, com bastante pressão. É um toque mais profundo aqui. Beleza. Quando eu chego no joelho, dou uma soltada, sinto como é que está a patela, a patela dele está bem soltinha. Dá aquele oi aqui, trabalhozinho mais delicado de ponta de dedo, gira para lá, gira para cá. Solta a patela, solta o tecido. Pode fazer movimentos circulares. Deu aquela soltada importante aqui, e aí já venho para a coxa. E na coxa, da mesma forma, eu não vou ficar muito tempo fazendo alongamentos e deslizamentos. Eu já venho de mão fechada mesmo. Pego logo de cara essa linha aqui, que é do trato hílio tibial. E aqui, ó, a gente vem de mão fechada. Ainda dou uma sacudidinha assim, para a pessoa ir acostumando, porque é um toque um pouco mais profundo. Mas é também, dá um alívio tão maravilhoso que é... Se dói, é uma dor deliciosa. Solta bastante, pronto. E depois, volto alongando, sentindo o tecido dele. Está relativamente solto até, porque ele tem bastante tônus. E é isso aí. Terminei. Poderia fazer um trabalho mais detalhado nos adutores, mas vou ficar por aqui mesmo. E aqui, geralmente, também adoro soltar dessa forma, alternando aqui as mãos. Quando a pessoa vai conseguindo soltar o peso, relaxar, aí você vem e dá aquela puxada. E terminamos esse lado e vamos para a outra perna. Agora eu vou fazer a massagem aqui no abdômen dele. Já passei óleo no abdômen, na lateral, nos peitos, aqui nas clavículas. Já passei uma camadinha generosa de olho. Então, eu vou fazer só uma soltadinha aqui no abdômen, aqueles movimentos bem clássicos. Vamos fazer uma entradinha suave aqui nesse arco costal. Existem várias formas de fazer isso. Você pode fazer com a lateral externa, com a borda externa de sua mão. Você pode fazer com a ponta dos dedos, mas sem ser muito agressivo, sem tocar com a unha. Só deslizando assim aqui por baixo. Como também pode usar os polegares, que é outra forma de conseguir soltar um pouquinho essa borda do arco costal. Beleza. Aqui o outro lado, preferia fazer... Quando termina de fazer esses movimentos na lateral do corpo, como eu já trabalhei bastante os braços com ele deitado de barriga para baixo, em decúbito central, eu não vou voltar a trabalhar os braços. Eu já vou vir trabalhar a estrutura da cintura escapular como um todo. Como é que eu faço? Primeiro, eu dou já um oi aqui assim, ó. Pra lá e pra cá. Vai soltando a cervical. Posso também brincar aqui de girar meu antebraço aqui debaixo do pescoço dele, também é gostoso. E aí já venho... Já venho aqui puxando. O tecido do ombro dele pra fora. De novo, eu tô travada minhas pernas aqui na maca pra não fazer muita força. Eu abro bastante, distancio bastante os joelhos e me travo aqui na maca. Eu tô, ó, travada na maca. Eu mexo, a maca toda mexe comigo. Então aqui, ó, eu não tô fazendo tanta força, porque eu tô usando a alavanca do meu corpo. Aí venho com essa mão por baixo, convido esse peito aqui a se soltar um pouco e vou dar aquela puxadinha na escápula lá atrás. Abre de novo mais um pouquinho. Vou repetir, tá? Eu venho puxando ele, o tecido das costas de dentro pra fora. Vou levantando. Levantei. Venho com a outra mão por baixo. Abraço aqui a escápula dele e venho convidando esse ombro a derreter e vir pra baixo. Agora gira a imagem aqui pra você mostrar um ombro e outro ombro depois dessa manobra, né? E agora eu vou repetir do outro lado. Essa movimentação que eu vou fazer agora, ela é bastante integrativa, porque a gente faz muitos movimentos na parte anterior e posterior. E fica meio que pouca atenção nessa linha lateral do corpo como um todo. Então é sempre bom a gente dar esse diferencial no nosso trabalho, a gente dar atenção à lateral do corpo. Então aqui, nesse momento, é um momento perfeito pra dar essa atenção à lateral do corpo. Gosto muito de trabalhar soltando aqui a posição do meu corpo pra que eu não me canse. Eu tô com os joelhos flexionados e tô travando o meu corpo na própria maca, pra não tá fazendo tanta força, né? Eu tô fazendo de novo a alavanca com o meu corpo. Então eu venho pra cá, troco de mão. E ele tá levinho. Fazer isso num corpo assim de 150 quilos é bem mais trabalhoso. Aqui tá tranquilo e favorável. Ele é leve. Aí você repete essa movimentação. Esses balancinhos que eu dou, se você não quiser dar, não precisa. Mas é meio que pra pessoa mesmo, ela própria conferir. Se ela pode se soltar um pouco mais, se entregar um pouco mais. Beleza. Quando chega aqui, eu trago esse braço pro lado de cá. E vou incluir o ombro dele nesse movimento que eu vinha fazendo. Agora eu venho, ó, de novo, usando o meu corpo de alavanca. Usando o meu corpo de alavanca aqui. Eu não tô fazendo muita força. Eu vou e trago minha coxa na própria maca. Pra poder dar esse alongamento gostoso. Sem me cansar. Tá tranquilo aqui pra mim. E na hora de devolver, com o mesmo cuidado de sempre. Agora a gente tá na última etapa da massagem. Que a gente vai abrir um pouquinho mais aqui o peitoral. Eu sempre também dou uma trabalhada, assim, sutil aqui na linha da clavícula. Tem gente que não aguenta esse toque, faz careta. Então, se a pessoa fizer careta, você solta. Mas ele não tá fazendo careta nenhuma. Então, eu tô indo de boa até chegar aqui. Onde eu uso os polegares e empurro um pouquinho pra baixo. Isso dá uma sensação maravilhosa. Trabalho aqui abrindo. E a gente faz uns alongamentozinhos que são bastante simples. Primeiro, eu vou girar devagarzinho a cabeça dele pro lado. E aí, eu vou alongar esse ombro pra lá, enquanto eu traciono essa cabeça pra cá. Eu tô fazendo um movimento subindo e um movimento abrindo. Ao mesmo tempo, nessas duas direções. Então, minha mão esquerda tá puxando o tecido do couro cabeludo pra cima. E minha mão direita tá abrindo aqui na linha superior do trapézio. E as muriçocas me mordendo. Aí, eu vou repetir a mesma movimentação do outro lado. Tá dando pra ver aqui? Uhum. O segredo dessa manobra é porque quem olha assim, pensa que pode tá doendo. Mas, na verdade, não tá doendo. É só uma esticadinha até bem suave. Ela não é dolorosa, dolorosa. Ela é só a sensação do alongamento mesmo da linha superior do trapézio. E agora, a gente vai fazer o alongamento da linha lateral do pescoço. Eu levo a cabeça dele até onde eu senti que a cintura escapular ficou estável. Porque quando você puxar demais, que esse ombro começar a sair, já passou mais do que o que devia. Aqui tá ótimo. Aí, com essa mão, eu sustento aqui a cabeça dele. E com a outra mão eu venho abrindo e alongo a lateral. Repito. E vamos fazer o outro lado. Essa manobra também é das últimas manobras que a gente concluiu o trabalho. Eu enfio bastante as minhas mãos aqui embaixo do tronco da pessoa que eu tô tocando. Obviamente que vai depender do tamanho de suas mãos, do tamanho da pessoa que você tá tocando, do seu vigor físico, da altura da maca e uma série de outros fatores. Mas, enfim, a ideia é que você consiga entrar o máximo que seja orgânico pra você, que você, maçoterapeuta, não vai se machucar fazendo isso, né? E aí vem com as duas mãos paralelas, com as pontas dos dedos pra cima, alongando essa musculatura paravertebral toda, até chegar aqui no occipital, onde você firma esses dedos nessa posição, aqui dentro, nessa posição, todos juntinhos. E a ideia aqui é sentir esse tecido, porque abaixo do osso occipital tem cinco camadas de tecido aqui. Então, quando você toca de imediato, você tá tocando aí nas camadas mais superficiais. Então, você pode aprofundar um pouquinho mais, observando se a pessoa consegue entregar totalmente o peso da cabeça. Ele está conseguindo, mas tem gente que não consegue. Então, você pode ir também soltando mais esse toque, se a pessoa estiver segurando, resistindo, segurando a cabeça pra cima, não force, faça outra coisa. E aqui pra gente terminar, vai dar um oi aqui nas orelhas, soltar bastante. A mandíbula aqui, o masseter, o masseter, que é sempre também um lugar crítico, e a ideia é alongar ele. Pode ser pra cima, pode ser pra baixo, pode ser em círculos. Pois abrindo, 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 abrindo. E solto o couro cabeludo. E vou, de novo, repetir a manobra que vai alongar a parte posterior do pescoço, porque ela é muito integrativa também, e ela traz um relaxamento maravilhoso. Quando terminam os movimentos e as manobras, costumo colocar uma almofadinha ou um tecido, simplesmente, pra cobrir os olhos do cliente. E, nesse momento, cada nossa terapeuta tem as suas próprias formas de concluir o trabalho. Eu, geralmente, faço uma oração. Agradeço a Deus por ter me dado a força de fazer esse trabalho. E agradeço a essa centelha divina que se abriu pra receber o meu toque. Então, ele ganha e eu ganho, porque é Deus que realiza o trabalho.